Antes de mais nada, para que Deus possa abençoar o seu sonho e abrir caminho e afastar fofocas, intrigas e gente ruim da sua vida. Não importa o sonho, ao acordar, ore um Pai Nosso, ore um Salmo 23. Afaste gente ruim da sua vida, você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Sonhar com amor não correspondido, significado. Quem sonha que vê um amor não correspondido ou que sentiu que não foi correspondido em um cenário romântico durante o sonho, precisa ficar atento ao fato de refletir mais sobre seus próprios sentimentos e pedindo que a tristeza tome conta do seu coração. Desta forma, quando permitir um olhar mais amplo para suas questões, poderá sentir que é o momento certo para deixar as feridas cicatrizarem. Além disso, não fique angustiado, pois alguém vai esclarecer uma questão que estava te incomodando. Sendo assim, não tenha medo do futuro, pois ao colocar o passado, você vai deixar ele lá. Dê um norte para a sua vida. Você somente ficará estagnado se ficar pensando nesse amor não correspondido. Quer ter o seu sonho interpretado? Se caso esse vídeo não foi exatamente o que você esperava, deixe abaixo nos comentários detalhes sobre os seus sonhos. A hora, se é de dia ou de noite, com quem você estava. Se existe alguma situação atípica. Pode ser uma floresta, uma cidade, um carro, você estava voando, estava nadando. Não importa a situação dos sonhos. Sonhos sempre são atípicos às vezes. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e o YouTube me avisa que um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno nesse vídeo e respondo a sua pergunta. Ninguém fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida pessoal. Você merece ter a resposta e a interpretação para o seu sonho. Sonhar com amor indica mesmo que algo acontecerá em minha vida amorosa. Sonhar com amor traz grandes relações sobre a vida amorosa, incluindo o amor próprio. Muitas vezes o medo da solidão faz com que as pessoas tomem atitudes preceptadas, se iludindo ou se magoando. Esses são os alertas principais que este sonho traz. Logo, é preciso lembrar em qual contexto este sonho aconteceu. Geralmente, os sonhos que envolvem os amores do passado pedem para que busquem o equilíbrio, se desprendendo destas situações. Para os sonhos que trazem uma sensação positiva, o significado seria diferente. Alguns deles demonstram que um verdadeiro amor chegará na sua vida, se estiver solteiro. Enquanto afirma solidez para quem já tem compromisso, seja namoro, seja noivado ou seja casamento. Sonhar com amor é o jogo do bicho. O bicho é veado. Grupo, 24, dezena 93, centena 493, milhar 7493. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loterias Caixa Econômica Federal, Mega Sena. Dezenas sugeridas para você que sonhou com amor. 0,5, 0,9, 14, 30, 38 e 50. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Loto Fácil. Dezenas sugeridas para você que sonhou com amor. 01, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Quina. Quina, dezenas sugeridas para você que sonhou com amor. 0,8, 26, 37, 57, 70. Está aparecendo na tela. Boa sorte em suas apostas. Lotomania. Dezenas sugeridas para você que sonhou com amor. 02, 11, 14, 17, 24, 32, 34, 45, 54, 59, 60, 63, 67, 68, 71, 77, 79, 83, 86, 93, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas, time mania, dezenas sugeridas para você que sonhou com amor, 03, 20, 40, 43, 46, 52, 79, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas, dia de sorte, as dezenas sugeridas são 01, 8, 10, 17, 26, 29, 31, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas, dupla cena, dezenas sugeridas para você que sonhou com amor, primeiro sorteio, as dezenas são 03, 7, 8, 23, 36, 48, segundo sorteio, as dezenas são 11, 18, 19, 27, 42, 43, boa sorte em suas apostas, super 7, dezenas sugeridas para você que sonhou com amor, 9, 8, 9, 9, 7, 8, 6, 6, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas, mais milionária, dezenas sugeridas para você que sonhou com amor, as dezenas são 03, 7, 14, 15, 15, 16, 18, 23, trevos sorteados, 2 e 3, está aparecendo na tela, boa sorte em suas apostas. Olá, meu senhor de luz, lembrando você que diariamente aqui no canal, signos love, temos a leitura de tarô, de sim ou não, e também tarô de sim ou não para o amor, não deixe de fazer a sua consulta, faça uma pergunta e obtenha a resposta da espiritualidade. Meu senhor de luz, eu tenho uma mensagem importante para você, Deus mandou falar que essa semana, essa semana ainda, o milagre vai acontecer na sua vida, aquilo que você tanto quer, vai realmente se realizar, você crê? Você pode, você vai conseguir. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e endobrou, gostou do vídeo, dá o joinha para mim, deixa o like, curta, compartilha e se for possível, se inscreva no canal. E nunca se esqueça, que Deus possa realmente abençoar a sua vida. Eu sou o astrólogo Maicon, aquele beijo, e eu fui! Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia, sim, pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial, mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos, eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção, mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43 999643321 Repetindo, 43 999643321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje! Palpine? Compre tools que fazem ter biri escrevimento era em cima da minha casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí